Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo ao canal Felipe Silva Você que já é inscrito no canal ou você que chegou aqui de paraquedas Acabou caindo no nosso vídeo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui ao nosso canal Já vai se inscrever no nosso canal, já vai deixando o seu like Vai aí já ativando o sininho das notificações Porque hoje é um vídeo de compras A gente vai fazer compras hoje A Luisa está ali já, se arrumando Se amarrando direitinho na cadeirinha Minha esposa está aqui, a Evelyn E a gente está indo agora em direção Deixa eu só o carro passar Eita cara A gente está indo agora em direção ao mercado da nossa cidade Para fazer as nossas compras Geralmente a gente faz compras em dois mercados A gente faz uma compra mais pesada de coisa de arroz, feijão, coisas desse tipo No mercado E carne, a gente gosta de um açougue de um outro mercado Conforme a gente for indo, a gente vai anunciando para vocês A gente vai falar também acerca daquilo que a gente comprou Dos preços também E vai nos acompanhando aí Se você gosta desse tipo de vídeo Vai deixando o seu like também Vai colocando nos comentários aqui O que você acha dos preços aí Que a gente for passar para vocês no final Se valeu a pena, se não valeu a pena Desde já, muito obrigado Bem galera, chegamos agora aqui no supermercado E a gente vai fazer umas filmagens aí poucas Filmas aí dentro do mercado, beleza? Olha aí galera que está dentro do carrinho de papajinho Opa, cuidado Nossa, os preços estão calmo, hein? Vamos lá, estamos aqui na área do feijão Eu estou filmando bem baixinho aqui Porque não pode, né amor? Fala aí Olha a luz aqui Ai meu Deus, ai meu Deus, calma Olha aí princesinha Organiza aí filha, ó Organizando as coisas aí Agora chegou em uma aula que ela gosta Esse biscoito aí, ó De Maisena, gosta muito Mãe, ela está em cima do biscoito Olha, olha Garota A árvore está aqui, ó Você acabando Escolhendo alguma coisa Oi Vem filho Tá bom o preço, filho? Hã? Galerinha do YouTube Vou te falar um negócio, hein? Os preços estão pela hora da morte Depois aí a gente vai passar o relatório aí Ainda tem mais um mercado aí, né? Ainda tem mais um mercadinho aí Fizendo mais e te avisa Porque a gente mostra mais pra vocês Galera, acabamos de sair aqui da Americanas Fomos um dos últimos clientes, né amor? Aham Da Americanas aqui Já fechou as portas A gente saiu até pra pegar aquela portinha Que fica no meio da porta lá Aí está aqui a Luísa Vamos comprar um chocolatezinho Pra essa criançona E pra essa criancinha Oi Vamos pegar um pão? Pessoal, agora a gente está aqui no segundo mercado já Está muito mais caro do que o outro lá A gente está agora no supermercado do Carlão E a gente foi o primeiro no Rede Marte Como a gente sempre faz Aqui não pode fumar Povo de Deus É porque a máscara está conseguindo disfarçar A gente está de boca aberta com os pretos Não, mozão? Rapaz Em casa a gente conversa Galerinha do YouTube Estamos indo embora Já fizemos as nossas compras Já abastecemos o carro Já passei na Americana Que era uma coisa que não estava programada Não é, dona Evelyn Estamos indo embora Chegando em casa a gente vai mostrar pra vocês as compras Vem na frente Vem na frente Vem uma parte aqui na parte de trás Vem aqui no porta-mala Aí galera Chegamos em casa agora Já descarregamos Olhando assim Por alto Até que deu pra fazer uma compra boa, né amor? Deu pra fazer uma compra que Aparentemente vai durar seus 30 dias Da hora que compramos o leite Leite integral A gente Eu não tomo muito Mas a minha esposa toma E a gente faz mais pra Luísa também Que agora ela está tomando um sustagem Que é um polivitamínico muito bom E vai ajudar bastante aí Cinco Compramos cinco Cinco litros Cinco caixas, né? Tem uma caixa aí Que foi a última que a gente abriu Esse puro coco aqui A gente gosta muito de tomar água de coco E às vezes a gente fica com dificuldade de achar o coco Então vai essa mesmo Geralmente a gente compra A outra marca lá Pode fazer a Quero coco Quero coco Ó, quatro cenas a gente aí quer o coco Porque a gente gosta muito Por enquanto só pula o coco Catchups A dona mocinha aí A patroa minha gosta de fazer o Um estrogonofe Então ajuda bastante também E às vezes a gente faz uns lanches aí Aí Eu não sei nem quanto que vale esse trem aqui Uma sardinha Três cenourinhas, né? A gente pode fazer Comprar demais Cineca vai trazendo Chuchu Pãozinho de forma Aqui tem esse A gente já compra ele já Há muito tempo já Acho que desde quando a gente casou A gente só compra esse Belezura Pra fazer um chazinho Italianinho Esse de cidreira maravilhoso Com a momila também Pra ajudar A gente Assume que somos viciados Em água tônica Porém a gente vai dar uma diminuída Então a gente só comprou duas latinhas Creme de leite Não pode faltar um requeijãozinho Um quilo De macarrão Um quilo de macarrão Gente Eu ainda sou apaixonado Por gelatina Pipoca Pra alegrar as tardes da Luísa Que ela gosta muito de pipoca Aqui tem essa laranja pera Aqui tem uns biscoitinhos Biscotinho Renata Esse da Maria Tem esse maiseno de coco Doce, né? Maiseno de coco Esse doce De coco Tem de água e sal Tem esse piraquê Que a Luísa ama Leite condensado Primeiro Você tem que estar mais ou menos Esses biscoitinhos aqui, ó Olha isso aqui Oi, princesa Eu sei, princesa Olha esses biscoitinhos aqui A Luísa ama esses biscoitinhos Vem cá, então, papai Você quer aparecer no último vídeo, papai? Vamos lá Porque o patrão aqui lava a louça Então a gente comprou esse aqui Ah, desculpa, amor É verdade Tava um real Noventa e nove centavos Hoje Noventa e nove centavos Molho de tomate Compramos quatro sachês Com manteiga Porque a gente gosta muito de manteiga também Na verdade A gente tá até evitando a margarina um pouco mais, né amor? A gente tá comprando essa manteiga Essa manteiga rosina A gente comprou mês passado E a gente gostou muito Gente Tem uma galera aqui que me zoa Mas no começo da pandemia Gente, eu comprava Eu comprei muito Mas muito Papai higiênico mesmo Besteira Tô comprando agora só doze Tá Tá dando bem Tá 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 fluindo até o outro mês Ai Sabão Sabão em pó De três quilos da Urca Um preço bom Eu não vou me recordar agora Mas tá um preço bom Vamos lá Quanto? Quatorze Quatorze reais Vamos passar pra cá Esses sabonetinhos da Baby Porque é caro pra chuchu, minha filha Meu Deus Papai tem que trabalhar muito E mamãe também Esses sabonetes da Luísa O que que é isso aqui, minha? Essente de transpirante Alguns produtos aqui de limpeza Esse Uau aqui Você já usou isso? Não Vamos fazer um teste Você usa Usa bastante desse, né? Down e concentrado Deixa um cheiro maravilhoso Esse aqui E esse aqui também Ó Rosa, né? Ah, tá explicado Porque tá dando esse preço todo aí Que eu vou falar depois pra vocês Meu Deus Ó O que que é isso? Hidratante Paixão Tentador Esse vale a pena Esse tá bom Ai Olha isso aqui A pedra pra dar um cheirinho Gente, álcool Álcool a gente Eu uso muito Tem esse aqui também Quarenta e seis Tem aqui também Sabão pastoso A gente gosta muito Sabão pastoso Minha sogra faz Mas não tem feito mais Sogra Hashtag Fica a dica Você é bom fazer mais um pouquinho Ai Caiu Deixa eu pegar Shampoo da Luísa Shampoozinho da Luísa Baruel Turma da Xuxinha Queria ter comprado o outro Mas tá bom Que isso aqui Ah, não precisa mostrar isso aqui Não Essa banhete pra você Essas coisinhas Vem pra cá Pai com essa parte aí Cara Turma da Luísa Vou te falar um negócio Cara Cara Esse arroz trivial aqui Tava R$17,90 Esse é o tipo Tipo 4 Aqui ó É feijão preto Mas é caldo marrom Tá dizendo Vamos ver Um quilo só Dá pra muito tempo pra gente Um quilo só Acredite se quiser Um quilo só dá pra Compramos aqui um pouquinho De mortadela defumada Presunto E aqui embaixo tem um queijo Alguma coisa vazou aqui Tá vendo? Morango É um morango Aqui ó A gente comprou uma delginha de morango Tem esse melão Que a gente vai testar Geralmente a gente compra outro Uva sem semente A Luísa come bastante Tomate Uma manga Essa manga é a? Palmer Manga Palmer Que não solta fiapo Pra Luísa Aqui é o que amor? Cebolinha e salsinha Cebolinha e salsinha Ó Ó Ó o que a gente gasta bastante também A Avery faz bolo Faz pão E eu gosto muito também Desse nosso omelete A gente faz bastante omelete aqui em casa Cebola Cebola e alho Não pode faltar aqui em casa Que ela tem pelo nosso Comprei meia melancia Tá até um preço bacana Deu 15 reais e 60 centavos E aqui são as misturas É facada Aqui foi facada Aqui ó Aqui meio quilo Foi meio quilo? Não foi um quilo Um quilo de Um quilo de asas de frango Carne moída Linguiça Feito de Filezinha Filezinha Aqui tem Coxinha Oi É lá Coxinha E aqui o que amor? O que é isso aqui? É o lagarto Vamos para a parte de cá? Aqui tem um repolho É uma cabeçona de repolho Calma minha filha Já quer pegar na carteira do papai? Limão Como dizem por aí Água com limão Gratidão Limão não pode faltar Couve Que a gente vai fazer um suco de couve Vai fazer um couve refogado também Suco de couve é para Dona mocinha que está filmando aí a produção E a Luísa também tomar um suco Alface Alho A gente usa bastante alho Nas nossas receitas Para temperar feijão também Batata Maracujá Essa banana É a banana prata E essa banana É a banana nanica Comprei as duas Trigo Comprei trigo Compramos 2 kg de trigo 4 kg de açúcar Esse refinado E compramos o cristal aqui também 2 kg Né? Então pessoal Esse daqui É o do primeiro mercado Que a gente comprou as coisas Maiores No arroz Feijão É... Leite Essas coisas mais pesadas Né? Que a gente chama de O grosso O grosso da compra E aqui ó Deu 442 reais E 26 centavos Né? E esse aqui É o que a gente Foi no No açougue lá Do outro mercado Esse mercado aqui É o Rede Market Ó Rede Market E esse daqui É o outro mercado Que é o mercado Do Carlão Deu 237 e 5 centavos É onde a gente comprou A melancia As frutas Né? A gente comprou aqui A maioria das carnes Gelatina Mortadela Queijo Esses frios Né? E foi isso aí Agora eu vou Fazer a conta Para mostrar para vocês Então pessoal Ficou assim Ficou os 442 E 26 Mais 237 e 5 centavos Que deu Essa somatória aqui 779 e 31 Só que eu esqueci Que a gente voltou lá Porque a gente esqueceu De comprar o leite Né? A gente comprou Mais o leitinho aqui Ó Deixa focar Foca Abençoado Bom Enfim Não quer focar agora Mas aí Focou A gente voltou lá Para comprar o leite Que deu 16 e 40 Aí a gente somou Com mais 16 e 40 No final de tudo Deu 695 e 71 Coloque no comentário aí Um casal Uma criança A gente faz essa compra Geralmente Essa compra nossa Dura em torno De uns 30 dias Né? Lógico que não com tudo Mas o mais básico Ela dura assim 30 30 dias Dá para ir até o Até o outro mês Todo dia 15 Dia 16 A gente faz compra Aqui em casa Então É isso aí pessoal Já tomamos um banho Já tiramos aí O sol do dia Da noite também E Esse foi o nosso dia Esse foi o nosso dia aí Muito obrigado Por ter nos acompanhado É Relembrando que A gente não seguiu aí Uma lista Né? A gente não seguiu Muitas regras É lógico Que O que foi A gente foi passando Nos corredores A gente foi vendo necessidade E foi comprando É lógico Que numa próxima oportunidade A gente vai fazer Uma compra mais Centrada Né? Acompanhando Mesmo a lista A minha esposa Tem um aplicativo Que ela vai seguir Na lista certinho E muitas vezes Tá sempre certo E é isso aí Muito obrigado Por ter nos acompanhado Vai deixando o seu like Nos ajude Se inscrevendo no canal Fazendo o nosso canal Crescer cada dia mais Comenta aí Se valeu a pena Comenta aí Se você achou Caro ou não É lógico Que a gente Vai procurar também Fazer Comprar em outras Em outras cidades Tem uma cidade próxima Aqui também Que tem um atacadão Vale muito a pena Tá bom? Fica com Deus gente Fica na paz E aí E aí Obrigado.